Hoje eu tô em um vulcão em erupção. Já queimei o fundilho de três calcinhas. É sério, gente, olha aqui. Tô indo encontrar o Sugar Daddy que eu conheci na internet. Ui! Ué, cadê ele? Tá na portaria me esperando. Corre, né, bicha? Senão ele vai embora. Aprende. Tem que deixar o bofe esperando, entendeu? Pra parecer, assim, que a gente não tá preocupada, mas, na verdade, a gente tá. Vai se dar mal. Vai se dar mal só por causa de quê? Porque o bofe não vai ficar te esperando. Quando você menos esperar, ele vai meter o pé. Eu não esperava. É por isso que você só pega gente tosca, entendeu? Bebeto, Reginel, Sanderson. Aê, salve, salve, minha tia mais linda! Salve, salve, Juma Marroá. Vem cá. O que é isso aí? Tá de mudança? Ó, vou logo avisando, hein? Não cabe mais ninguém aqui no apartamento, tá? Esse lugar aqui, esse apartamento do Valdo, está com superlotação. Já basta essa gente toda aqui do Meyer. É, se liga, Ferdinando. Você é do Meyer igual aos outros. É. Mil caíram ao meu lado. Dez mil à minha direita. Mas eu não serei atingido. O teu ódio ou a tua inveja não me atingirá. Desbaratina, Ferdinando. Não tô de mudança, não, entendeu? Eu falei pra vocês, né? Infelizmente, minha moto quebrou. Então, provisoriamente, eu tô trampando assim como passeador. Tá passeando com cachorro? Ih, cachorro, gente, planta. O que o crente pedir. Por isso que eu tô passeando hoje com essas roupas, entendeu? Uma madame aqui do Lebron, pediu pra eu dar um rolê pra dar uma refrescada nesses casacos aqui, ó. Gente, mas tá surume puro isso. Nossa. Mas por isso que a madame me contratou, entendeu? Vou dar um rolê, vai dar uma refrescada, eu tenho que devolver sem cheiro. Senão, ela não paga meus trocos. Que poesia, hein? Entendi. O amor está no ar, gente. Aqui, Sanderson, o melhor que a gente faz é botar isso tudo pra pegar um sol lá na varanda. Boa, tia, você me ajuda? Tá, eu te mostro o caminho. Tá bom. Tá? Vem. Firmeza. Recolhe aí. Ih, para tudo. Olha aqui, dona Jo, meu sugar daddy falou que vai mandar nudes pra me apressar. Tô falando, gente, é só a gente deixar cozinhando 15 minutos a pessoa que ela começa a mostrar as armas, literalmente. Cadê o calibre? Não acredito, gente. Não tá carregando a imagem. Não acredito que minha internet vai acabar justamente isso agora. No meio de uma preliminar. Bicha, larga de ser pão dura. Bota logo esse negócio do GGG aí no celular, merda. Eu não acredito. Eu não acredito que eu vou ter que encontrar o bofe sem ter visto o conteúdo, cara. Mas eu vou tentar um wi-fi. Eu vou tentar um wi-fi aqui no vizinho. Ah, meu Regineu que não chega. Atrasado, como sempre. Quer saber? Primeiro que apareceu, vou me jogar pra resolver o meu problema. Ah, Terezinha, Terezinha, desculpa, fui entrando assim, a porta tava aberta. Com licença, tudo bem com você? Você é bobo, que eu sei que vem me ver. Tu sabe que Jéssica não tá aí. Tu sabe que Jéssica não tá. Fala pra mim. Tu veio aqui pra me ver. Tu não veio pra passar a mão em mim? Tu veio aqui pra gente podermos ficarmos juntos? Tu veio pra tu poder dar no meu mexilhão? Fala. Não entendi, não entendi. Desculpa. O que você falou? Como não entendeu? Uma mulher linda, gostosa desse calibre aqui, só pra tu. E não tá entendendo? Não, eu vim só pra fazer uma perguntinha, Tete. A internet, por acaso, caiu? Como é que você sabe o que caiu? Tu tá roubando a internet aqui da minha comadre? Não, 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 não. Claro que eu não tô roubando, claro que não. Nunca farei isso. Eu tô pegando emprestada. Porque eu tô instalando uma muito melhor lá em casa, fibra ótica. E aí eu tô temporariamente usando a sua. Tá, não quero saber da ótica, quem é a ótica, quem não é a ótica. Não quero saber, vai cair dentro ou não vai cair dentro? É... Deixa! Deixa! É eu, hein? Lesado? A beça? Vou ligar pra Bebeto, que eu sei que Bebeto é o único que pode resolver o meu problema. Ô, Bebeto! Nossa, bom dia, Tete, minha chuleta. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Como é que tu sabe que eu tava te chamando? É, a gente tem uma ligação muito forte, né, Tete? Tu sabe que rola uma sintonia entre a gente, assim. Eu tava num momentozinho de folga, né? Aí bateu aquela saudade, né? Aquela vontade de te ver. Aí eu vim aqui, vim aqui. Essa caixa de ferramenta aqui foi só um pretexto pra estar perto de você. Quando você quer, você é quase supersônico, né? Aproveita toda essa vibração e ajuda a gente a arrumar a internet que caiu aqui, por favor. É só eu arrumar um momentinho de folga que já dão serviço pra eu fazer, pelo amor de Deus. Só vou fazer porque é pra TT, tá bom? Porque essa mulher aí, ó, Thomas, essa mulher é a razão do meu namoro solitário. O que que é pra eu fazer? Acho o moldem. Onde fica o moldem, Terezinha, aqui da casa? O que? O mods. Gente, moldem, moldem. Depende da ligação, pode ser um roteador. Peraí, o roteador não é o cara que faz rote? O negócio do tete é o rote. Gente, a caixinha do Wi-Fi, aquela que tem um monte de luzinha, já sei. Onde fica o ponto do 4G? 4G. O 4G. Isso aí eu acho fácil. Ponto 4G eu não acho fácil, TT? Que tu tivesse falado ontem que era isso? Isso aí, ó, chega no 5G. Meu Deus.